Música Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Santa Maria. O Parlamento Municipal realiza hoje o lançamento das obras selecionadas pelo Concurso Lei do Livro, edição de 2022. Os livros são Formação Histórico-Geográfica de Santa Maria, Origem e Evolução do Coração do Rio Grande, de Adenilson Fariasanini e Walterlu Pereira Filho. E o outro título é O Artefato dos Crimes, de Huberto Trentin. A Lei do Livro é um projeto institucional da Câmara, determinado pela Resolução Legislativa 012, de 2020, que tem como objetivo publicar anualmente, no mínimo, um livro que enfoque temas regionais ligados à cultura santamariense, podendo ser nos gêneros poesia, crônica, conto, romance e história, sempre vivenciando disseminar a história e cultura do município. Pois são exemplares distribuídos gratuitamente a pesquisadores, escolas e bibliotecas da cidade. Em nome do Poder Legislativo de Santa Maria, na presença do presidente em exercício, vereador Manuel Badic, saudamos a todos e agradecemos a presença de todos. Parabenizamos também os autores pelas obras publicadas, que proporcionam sempre conhecimento e cultura aos santamarienses e ao nosso Estado. Neste momento, eu chamo para falar o presidente em exercício da Câmara Municipal, o vereador Manuel Badic. Dar uma boa tarde a todos vocês. É um momento importantíssimo para a cultura da nossa cidade, através da lei do livro, nós temos a oportunidade de, através dela, projetos dessa natureza, ser e dar conhecimento a toda a sociedade santamariense. Eu gostaria de aqui fazer um registro, e é bem informal, mas eu não posso deixar de dar o meu abraço, antes de falar sobre os autores, na professora Irene Fernandes, da nossa comunidade de País, aonde saímos de lá na nossa infância, e que hoje estamos aqui compartilhando esse momento, e sei da importância que você tem quanto à literatura e trabalhos realizados, assim como vários outros. Então, fica aqui esse registro. E também... Inclusive, conversávamos agora, de repente, ela tem o livro sobre os distritos, e o nosso distrito é um deles, que poderá vir a ser contemplada através da lei do livro. Vamos trabalhar para isso. Segundo momento, e conversávamos com o... artefato do crime do Helberto Trentin, que é da nossa Caixa Federal, a qual conversamos anteriormente, e que tem, e foi contemplado, que fique bem claro, é uma comissão que colocamos à disposição através da Câmara, e eles que realizam a seleção dos livros contemplados no dia de hoje, como bem falou a nossa RP. E o outro é com relação ao Adnilson, a origem e evolução do coração do Rio Grande, de Adnilson Farias Anini, e também não está aqui comigo, mas é o... é, Walter Lou Pereira Filho. É uma tese de doutorado, e interessante. Nada acontece por acaso. Eu hoje estaria como coadjuvante, porque o presidente da Câmara, ele está em viagem, e deu a oportunidade, então, que eu viesse a essa solenidade recebê-los. E dizer que o Adnilson, a Jara está aí, que de a Jara, está lá, né? A Jara é uma pessoa importante, é da nossa Câmara de Vereadores, e, na ocasião, ele estava aqui na sua pesquisa, e nos conhecemos. E, posteriormente, ele veio fazer uma visita na Câmara, e subiu no meu gabinete para dar um abraço, enfim, porque tudo na vida nós construímos, principalmente, amizade. E, naquele momento, ele estava angustiado, porque, na boca do monte, ele sabia que tinha um marco, mas não sabia bem onde era. E aí, estava, no meu lado, um senhor, da boca do monte, que é fundador da universidade, junto com o doutor Mariano da Rocha, e, casualmente, ele disse assim, o que você está procurando está dentro da minha propriedade, e nós vamos lá. E fomos, e descobrimos, e agora temos uma outra missão. Então, dizendo isto, eu parabenizo os dois autores, agradeço a presença de todos vocês, e que sirva de estímulo para que outros autores também façam outras obras e tragam até a nossa casa. Então, parabéns, e nós queremos agora é ouvir os autores do livro, que são as pessoas importantes nessa solenidade do dia de hoje. em nome do parlamento, o nosso acolhimento e o nosso muito obrigado. Neste momento, convidamos o autor de O Artefato dos Crimes, e o Berto Trentin, para sua manifestação. Obrigada. Boa noite a todos aqui presentes, professor, vereador Manoel Batki, e demais autoridades e funcionários da Câmara de Vereadores, e convidados e amigos, e essa grata surpresa, não é? Bom, primeiramente, antes de mais nada, eu gostaria de fazer palavras de gratidão aqui, principalmente a Câmara de Vereadores, por esse incentivo, por esse evento, que não é apenas idealizar, as ideias, o nosso mundo está cheio de ideias, mas eles fizeram a ideia, realizaram, e mantiveram isso ao longo do tempo. Todas as edições da Lei do Livro, eu tenho lá em casa, praticamente catalogada, é, assim, um projeto maravilhoso, que Santa Maria, assim, se torna uma cidade especial. Isso é importante, eu dizer aqui, graças aos funcionários, né, da Câmara de Vereadores, Secretaria de Cultura, também, temos aqui em Santa Maria, o Felipe de Oliveira, Feira do Livro, então, tudo isso torna Santa Maria especial. Há pouco tempo atrás, eu estive aqui, conversando, também, né, nesse local mesmo, e deixei, assim, bem claro, que no Rio Grande do Sul, 497 municípios, e Santa Maria é um dos poucos raros que tem concurso literário, é uma coisa, assim, para nós fantástica, Feira do Livro, né, e mais de um concurso literário, então, a gente precisa saber disso, que Santa Maria é uma cidade, assim, especial, né, então, gostaria de agradecer, mesmo, para todos, pessoal, e eu sei do empenho do pessoal, a gente sabe disso, né, acompanhou ao longo do tempo, né, o lançamento dos livros. Então, fica meu sincero agradecimento aqui para essa instituição. Bom, agora vai o agradecimento para o pessoal que veio aí. Obrigado. Vou fazer um, façam um breve, um breve exercício mental, com certeza, todos vocês vão lembrar, vão puxar do cantinho da memória de vocês, um dia que vocês deram palavras de incentivos, gestos e apoio para mim. Isso eu preciso agradecer. Muitíssimo obrigado. Se o mundo tivesse mais palavras de apoio, gestos, né, de amizade, incentivo, com certeza, seria muito melhor. Teríamos mais talentos no mundo do que desavenças. Certo? Gente, é isso que eu queria dizer para vocês, não posso falar muito. muitíssimo obrigado mais uma vez do coração, tá? E espero que apreciem o livro e gostaria também que me dessem um feedback depois que vocês leem e tal, adoraria receber isso. Muito obrigado mais uma vez. Depois a gente chama, depois a gente chama. Pode sentar. chamamos agora, então, o autor de Formação Histórico-Geográfica de Santa Maria, Origem e Evolução do Coração do Rio Grande, Adenilson Farias Anini, para fazer uso da palavra, e convido também o professor, coautor, Walter Luh Filho, para fazer parte aqui da fala dele também. Obrigada. 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 Boa noite a todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo prestígio. para não me emocionar assim muito, é difícil não se emocionar, certo, Huberto? Então, eu vou ser mais informal, para evitar, mas agradeço inicialmente, e em nome, cumprimentando o vereador Manuel Bádico, meu amigo Maneco, cumprimento a todos, nessa noite nossa de comemoração, digamos assim. A obra que foi criada, como o próprio vereador Maneco comentou, ela é originada de uma tese de doutorado, e ela surgiu de uma compilação, de um momento em que eu não estava encontrando solução para desenvolver minha tese. E várias coisas foram convergindo, como falou o Huberto, o apoio é fundamental. Então, o apoio da família, o apoio dos amigos, foi assim que foram surgindo os momentos em que eu consegui elaborar esse livro. Então, inicialmente, quero agradecer a minha esposa e minhas filhas, por terem compreendido a minha ausência, mesmo estando em casa, eu estava ausente, ao meu orientador e colaborador e a família dele, que fizeram parte do livro, tanto quanto a minha família. O terceiro agradecimento é para aquele rapaz ali, o Rogério Turquete, que ele achou o edital da lei do livro, e me mandou, um mês antes de acabar o prazo, ele disse, olha, esse é teu. E, em um mês, eu tive que criar um livro para a elaboração, para a aprovação da banca. E, com sorte, deu tudo certo, e depois nós conseguimos incrementar. E o meu agradecimento, então, eu tenho aqui companheiros de Força Aérea, companheiros de... a vizinhos, amigos, companheiros da universidade, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Gostaria também de agradecer já as instituições, a Força Aérea, não sei se vocês perceberam, mas na entrada ali existe a exposição de alguns fotogramas e mapas, alguma coisa ali eu obtive da Força Aérea, outros na pesquisa. Agradeço, da mesma forma, a Universidade Federal de Santa Maria, que me deu essa oportunidade de ingressar no doutorado, aceito pelo professor orientador Waterloo, no programa de pós-graduação em Geografia. Agradeço ao IPLAN, que abriu as portas para que eu fizesse a minha pesquisa, arrumaram até uma mesa e uma sala para mim fazer pesquisa lá. E, ainda mais, a Câmara de Vereadores, essa casa, ela também, em época de pandemia, abriu as portas dela, o arquivo geral, com a Jara e a Lisane, isso, e o apoio da Alexandra e o vereador Maneco, que participou, inclusive saiu junto comigo, a campo, fizemos campo juntos, então, é o apoio da Casa do Povo, do Poder Executivo e Legislativo e de toda a comunidade fez com que surgisse essa obra. Formação Histórica e Geográfica de Santa Maria. Origem e evolução do coração do Rio Grande. Quem é mais antigo aqui em Santa Maria? Eu não sou santamariense, sou de Jaguari. Estou há 37 anos em Santa Maria. Mas quem é mais antigo aqui vai achar que nós estamos tentando, eu e o professor Aterlu, nessa obra, modificar a história de Santa Maria. Não é. Nós estamos vendo por um outro espectro, por uma outra janela, a janela da geografia, coisa que pouca gente fez ou ninguém fez ainda. Então, por isso, o título, Histórico e Geográfica. Porque quando nós lemos as obras de João Belém, Romeu Beltrão, eles começam referenciando que Santa Maria nasceu no acampamento da demarcadora lusitana. Nós encontramos, na nossa pesquisa, 165 anos antes de os lusitanos chegarem aqui, nós encontramos aqui os espanhóis. E 12 mil anos antes, ainda, os povos originários. Então, nós não podemos alegar somente aos lusitanos a evolução de Santa Maria. Se Santa Maria é como é hoje, nós temos que associar as reduções jesuíticas, porque Santa Maria, antes de ser lusitana, é missioneira guaranítica. Então, nós temos que rever esse nosso período anterior à ocupação lusitana. Nós só somos, justamente, portugueses a partir do início do século XIX. Para quem não sabia, em 1801, os portugueses ocuparam a região oeste de onde nós estamos, porque a Espanha, a colônia espanhola, vocês acharam no livro, ela terminava logo aqui na Boca do Monte, onde nós temos a passagem da Cochilha Grande. Foram esses elementos que eu trouxe para a obra. A Cochilha Grande, que vem de Maldonado, passa por Santa Maria, passa a serra, aqui chamam serra de São Martim, nessa região, que é o nosso rebordo do Planalto Meridional, chegando até a divisa com Santa Catarina. Pouca gente sabe disso. E Santa Maria é privilegiada com isso. Essa transposição é feita num local onde os espanhóis denominaram Boca del Monte Grande. Não tem a ver com o distrito da Boca do Monte, mas ali existia uma passagem para que se fizesse essa transposição, do pé da serra até o Planalto Meridional. Tudo isso é importante. E naquela época, em 1632, os senhores verão na capa aqui do livro, eu fiz questão de colocar esse mapa, Cerrito de Santa Maria. Os jesuítas identificaram esse cerrito. Daqui é a origem do nome da nossa cidade. E atrás da capa, aqui está o Cerrito. Então, essa conjugação da capa do livro esclarece toda a nossa história. Por isso, é proposital essa capa aqui que eu criei, com o mapa histórico e a imagem de Santa Maria. Então, eu espero que os senhores apreciem a leitura, que gostem. Como falou o Huberto também, é muito interessante que venham as críticas, as críticas construtivas são muito boas e que possam colaborar, então, para que a gente possa melhorar ainda mais nossas obras a partir daqui. A pesquisa, essa pesquisa não é um fim, ela é um início. Eu espero que muito mais gente pegue e vá transformando, evoluindo, até nós encontrarmos a verdadeira origem de Santa Maria. Porque o povo que não sabe de onde veio, certamente não sabe para onde vai. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite às autoridades, aqui o vereador Maneco e os demais representantes da Câmara. Obrigado pela presença. Não imaginei que tivesse tanta gente no lançamento do livro. Não estou acostumado com esse processo. Mas eu gostaria de complementar as informações trazidas pelo Zanini para contextualizar o aspecto histórico do surgimento do livro também para a gente entender. Eu tenho informação na área de censuramento remoto, que é a produção de mapeamento por satélite, tecnologia de ponta, etc. O Zanini tem perfil de forte interpretação ao longo da profissão dele. E a gente começou, então, a fazer um caminho contrário dos dias atuais com as tecnologias novas, indo para a origem da cidade, a gente buscando sempre material ligado mais ao aspecto geográfico. Com isso, o Zanini, na sua pesquisa, consegue encontrar mapas, muitos antigos, uma cartografia histórica. E a gente ficou fascinado, a gente ficava olhando detalhes de representação dos rios, dos lugares e tudo, o contexto da história. Daí começa a entrar o aspecto histórico daquela época. cartografia histórica. Então, isso fez com que a gente migrasse das tecnologias atuais para essa cartografia histórica, porque ficou fascinante a precisão cartográfica que se tinha na época do século XVII e XVIII. Então, a gente ficou fascinado cada vez que aprofundava um pouco mais a pesquisa, mais era estimulante a se conhecer a origem de Santa Maria, que diverge um pouquinho, aprofunda um pouco mais naquela visão clássica que a gente tem. Então, isso tudo oriundo de uma tese de doutorado, então, é uma parte do trabalho dele. E foi muito gratificante, então, o acontecimento do livro. Ocorre graças ao determinismo dele, a determinação, a força de vontade, nunca desistiu. Falava, Zanini, vamos deixar para depois da defesa, etc. A defesa aconteceu agora há pouco, um mês atrás, então, ele fez um trabalho duplo, tanto da tese quanto do próprio livro. A gente agradece imenso a milhares que ajudaram na revisão do livro, etc. Então, essa é a história, o contexto do livro, que eu acho que complementa um pouquinho. E, assim, o que mais marcou, acho, tanto a ele quanto a mim, a mim foi o aspecto da época, a gente tem que imaginar como é que era a região, e não existia nada, não tinha caminho, não tinha, a não ser os rios, eles tinham que transitar pelos lugares que não havia muito rio. Aí veio essa coxilha grande que ele menciona, que é desenmaldonado, e foi o primeiro caminho, não pela água ou pela região litorânea, que ligava, então, Uruguai até a laguna, colônia de Sacramento até a laguna, por terra, e isso viabilizou uma troca econômica muito mais dinâmica, etc. Eles devem ter perdido no caminho alguns patacões também, de repente, foi um evento que a gente foi à boca do monte, lá se comentavam muito, esse senhor lá que nos recebeu a respeito disso, então, foi uma pesquisa muito gostosa de fazer, muito divertida, muito animadora, e a gente percebe que é só um começo, a gente quer continuar, espero que o Zanini esteja com vontade, para trazer mais informações bastante interessantes no aspecto geográfico, histórico, aqui para a nossa região central do estado. Muito obrigado, boa noite. Ali no corredor tem os mapas, seria interessante vocês darem uma olhada depois. A Câmara de Vereadores, então, agradece, em especial, neste momento, a comissão julgadora da Lei do Livro de 2022, que avaliou essas obras como vencedores, Academia Santa Mariense de Letras, Casa do Poeta e Conselho Municipal de Cultura. Na pessoa do seu Moisés Menezes, que foi jurado, que está ali conosco, do seu Aurício Dati, e da professora Maria Regina Soares. Muito obrigada pela colaboração de vocês. Para o bom andamento do evento e para que todos possam ser bem recepcionados pelos autores, faremos a distribuição de um exemplar por pessoa neste momento. tendo interesse por mais exemplares, os mesmos estarão disponíveis a partir desta quinta-feira na Assessoria de Relações Públicas. Convidamos, então, os autores a ocuparem seus lugares para autógrafos e convidamos também os presentes para formarem filas aqui conosco, que vamos distribuir os livros para que tenham esse momento de autógrafos, cumprimentos e fotografias nessa contribuição literária do Poder Legislativo Municipal. Muito obrigada pela presença de todos. apreciem esse momento. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. 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 Amém.